Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Internacional lança novas experiências para sócios torcedores no Beira Rio. A partida decisiva contra o 9 de outubro, nesta terça-feira, às 21h30, terá novidades para os torcedores que comparecerem ao Beira Rio. A partir do jogo desta noite, gradativamente, o clube irá oferecer novas experiências ao público que marcar presença no estádio. Dentro da campanha hashtag Colorado Joga Junto, que vem sendo desenvolvida desde que o Inter ingressou nesta edição da Comebol Sul-Americana, a ideia é agradecer a quem tem apoiado o time em todos os momentos. Veja a tabela da Sul-Americana para esta terça-feira, a mudança já ocorre com a execução de uma playlist diferenciada, que deve animar a torcida com hits dançantes. Antes de a bola rolar, os colorados poderão participar de um quiz sobre as campanhas realizadas pelo clube na competição internacional. Os sócios que acertarem as perguntas ganharão uma camisa oficial a ser retirada na casa a partir de quarta-feira. Uma outra ação prevista para a noite de hoje vai precisar do apoio de toda a torcida. Sempre que ocorrer um gol colorado, a locutora irá pedir que os torcedores completem o nome do autor do gol. A ideia é que todos sejam chamados a participar três vezes, assim que os jogadores estiverem retornando ao centro do campo após a comemoração. Queremos proporcionar aos nossos sócios torcedores experiências que vão além de assistir ao jogo, embora essa seja a principal motivação de quem vem ao beira-rio. A ideia é criar um clima que envolva os colorados, que os incentive a apoiar o time desde sua chegada ao estádio, que os faça, realmente, jogar junto com o time. Vamos começar hoje com algumas mudanças, mas pensamos em ter ações em todas as partidas para criar ainda mais essa cultura do entretenimento junto à torcida, afirma Jorge Avancini, vice-presidente de marketing. Ao longo da temporada, o clube pretende agregar outras iniciativas pré-jogo que tornem a presença no beira-rio uma experiência ainda mais gratificante aos sócios e torcida em geral. Tchau. Tchau. Tchau.